Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Está preso um dos envolvidos no assassinato de Ana Caroline Nascimento dos Santos, jovem de 18 anos que foi esquartejada. Franklin da Silva Conceição, de 20 anos, era namorado da vítima. Depois de 19 dias de investigação, a polícia prendeu Franklin da Silva Conceição, de acordo com as investigações, foi ele quem convidou a jovem para uma festa regada a drogas nesta casa, no Novo Aleixo. Aqui, outras pessoas esperavam o casal. Segundo o acusado, Ana Carolina foi morta porque se recusou a fazer sexo com os amigos dele. O rapaz, então, menor, resolveu manter a força, a relação sexual com Ana Carolina, que retrucou, refutou, não quis manter e teria dado um tapa na cara desse menor. E, por conta dessa situação, instigou os demais a cometerem essa atrocidade, que foi furar a Ana Carolina por inteiro. Os suspeitos decidiram roubar um carro para jogar o corpo de Ana Carolina em algum lugar. Mas o plano deu errado. Foi quando eles decidiram esquartejar a jovem. Roubaram um táxi nas cercanias aqui do Novo Aleixo. Só que, na hora que chegavam à casa onde estava a Ana Carolina, o corpo da Ana Carolina, eles foram abordados pela polícia militar e abandonaram o intento do táxi. de modo que o plano B foi cortar o corpo da Ana Carolina para poder facilitar o descarte. Neste vídeo gravado na Delegacia de Homicídios, Franklin confessa a participação dele no crime. Foi tu que foi buscar a faca? Mandaram buscar, senhor. Tu buscou a faca na casa de quem? Fui na casa da minha mãe, senhor. Tu pegou a faca da casa da tua mãe? Isso. Durante a apresentação de Franklin, a família da jovem estava revoltada. Agora, a polícia procura também por Rodrigo da Costa, Gênesis da Silva, conhecido como Capataz, e outro suspeito, identificado como Wesley. Ao todo, sete pessoas participaram do crime. Três são adolescentes. Um foi apreendido, é o filho do traficante Marquinhos Capucho. Agora, a polícia procura por mais dois menores. E a família clama por justiça. Justiça! Justiça! Eles não merecem conviver no meio da sociedade, que quem faz um tipo de barbaridade desses que fizeram com a nossa filha, não merece estar no meio da sociedade e nem ser chamado de ser humano. Para nós, família, eles são um monstro. Minha filha mesmo morrendo, dizendo que amava ele, ele negou isso. Eu quero só que a justiça seja feita, só isso. Na manhã de hoje, a justiça cumpriu o mandado de reintegração na área do corredor do Mindu, na zona norte de Manaus. E houve confusão entre a Defensoria Pública e a Justiça do Estado. A ação começou às cinco e meia da manhã. Ao todo, são 24 imóveis, sendo seis autorizados pela justiça para demolição. Isso tudo por conta de uma obra do corredor viário do Mindu, que será a ampliação da avenida Natan Xavier. Vai desde a ponte João Câmara até o Taz Mirim. Então, para fazer essa obra, a gente precisa que essas pessoas acordem e saírem. E tem algumas que estão resistindo. E como elas estão em área de preservação permanente, elas não poderiam nem ser indenizadas. Houve confusão entre a oficial de justiça, que cumpriu o mandado do juiz Adalberto Carim, da Vara de Meio Ambiente, e o defensor público. Não, eu vou esperar alguém chegar. Então, por favor, eu vou ter que dar, infelizmente, eu vou ter que proceder, eu vou ter que lhe dar a ordem de prisão, eu vou ter que lhe dar a voz de prisão. Se eu estar obstruindo o cumprimento de uma ordem judicial. O termo de ajustamento de conduta está sendo frontalmente descumprido. O município está ignorando o termo, fazendo ações judiciais, ações de violação do meio ambiente, ações de serviços públicos, querendo retirar essas pessoas todas aqui na marra, sem direito a qualquer indenização. A população também tentou barrar a justiça. Alguns até passaram mal durante a desapropriação. Mas, pouco a pouco, tudo era retirado das casas. Uma delas é de seu Francisco. Ele diz que não foi avisado da operação. Já chegaram com a ordem já para assinar agora, para demolir a casa, entendeu? Seis horas da manhã. Já essa dona de casa morava aqui há 20 anos. Ela explica que a prefeitura tentou negociar um valor de indenização abaixo do avaliado pela justiça. Por que eu não tenho direito, e a prefeitura tem direito de fazer a obra dentro da área de APP, derrubar mato, derrubar árvore, derrubar... Isso aqui era verde. Tinha área verde. Eles estão derrubando tudo. Não adiantou. Pelo menos quatro barracos foram destruídos pela manhã. Os valores das indenizações serão repassados para os moradores assim que houver um acordo. Hoje pela manhã, uma comissão visitou os presídios aqui em Manaus. Um representante do Conselho Nacional do Ministério Público veio ao Amazonas fazer um levantamento sobre a situação dos presos. A visita começou pelo Centro de Detenção Provisória Feminino. A comissão conversou com algumas detentas. Entre elas, presas em casos que tiveram grande repercussão, como Marceline Schumann. Os representantes do Conselho Nacional do Ministério Público também ouviram reclamações sobre a estrutura e a lentidão da justiça. Aí sempre dizem que não existe o excesso de prazo. É sempre a explicação que não existe. Para o Ministério Público do Estado, a falta de investimentos no sistema prisional é uma questão de vontade política. Se investir no sistema prisional e essas pessoas estão encarceradas, receberem, por exemplo, as condições que estão sendo oferecidas aqui na área do feminino, por exemplo, essas pessoas que estão cumprindo pena ou preso provisórias retornarão para a sociedade e provavelmente não praticarão novos crimes. Então é uma economia para o Estado. Dois problemas preocupam a superlatação do sistema prisional e a demora na marcação do julgamento. E 70% dos presos são provisórios. São muitos provisórios que estão aguardando julgamento. Nós colaboramos com isso. Nós não temos estrutura suficiente para levar preso para a audiência. Nós não temos viaturas e não temos policiais suficientes para isso. Então nós temos uma parte do gargalo conosco. A visita do Conselheiro Nacional do Ministério Público aconteceu depois da transferência de mais de 200 presos da cadeia pública que começou a ser desativada. E de um motim no IPAT, que aconteceu na semana passada, quando um preso foi transferido. Vamos produzir relatórios, mas sobretudo vamos produzir diálogo. O mais importante de tudo hoje é que as instituições conversem entre si, que as instituições não se isolem e irmanem forças no sentido de buscar as soluções. O Instituto Penal Antônio Trindade também foi visitado. Na capital, são 6.836 encarcerados para 2.924 vagas. Mesmo com a crise econômica que tem afetado diretamente o comércio, participantes da rodada de negócios da Feira Internacional da Amazônia têm superado as expectativas. Os produtos aqui da região são a principal vitrine da feira. Para fechar negócio, basta se interessar e concluir a compra. Apesar da crise econômica que o Brasil enfrenta, a expectativa de quem participa da rodada de negócios aqui na Feira Internacional da Amazônia é boa. A Soframa espera movimentar cerca de 25 milhões de reais em produtos artesanais. Então a ideia é convidar aqueles empresários que acreditaram e aqueles que estão acreditando e os que ainda não conhecem a Zona Franca para que venham para cá investir na Amazônia. Essa rodada, ela vem propor justamente você identificar novos parceiros comerciais, inserção desses produtores, desses produtos amazônicos no mercado, tanto no contexto nacional quanto internacional. Participam da negociação 27 empresas, 14 internacionais e 13 nacionais. Um dos países que saiu na frente nos acordos foi a Itália. Então a gente está tentando também fazer algumas parcerias com a empresa daqui para explorar de novo o mercado europeu, que está ficando sempre mais sensível aos produtos naturais. Em 30 minutos de conversa, a Genilson vendeu 3 mil reais em cosméticos naturais feitos de matéria-prima. Mas para o microempresário, a vantagem de participar da feira vai além do lucro. É ganhar experiência de rodada de negócio, verificar o que o mercado de outros estados procura na região. A gente faz um produto hoje dedicado à parte regional. Délia é indígena da etnia baré. Antes ganhava um salário mínimo. Depois de se tornar artesã, se qualificar e participar da FIAM, a renda hoje por mês chega a quase 15 mil reais. Virou uma joia chique, vamos dizer assim. Por isso nós também, nossos povos, estão agradecidos, né? E são esses produtos regionais que despertam a atenção de quem vem de fora. Quem compra acredita no investimento. O pessoal quando pensa em artesanato, pensa naquela coisa mais simples, mais rústica. E as peças aqui são muito bem feitas. Então você leva, surpreende muito as pessoas. Além da rodada de negócios, a feira também oferece seminários científicos e exposições. Cerca de 80 mil pessoas devem participar até o dia 21 de novembro. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música